Estou aqui hoje, que é a Agência de Redes para a Juventude. Mas como a Dani disse, eu entendi só em 2015, em 2014, tendo o meu irmão assassinado, e em 2015, tendo um amigo com carro fuzilado pelo exército dentro da Maré, que hoje fala plástico, só nesse ano eu entendi que não vai adiantar projetos como a agência, os pontos de cultura, eventos como esse hoje, de emergências, se o jovem não estiver vivo, o jovem preto. Então, eu estou aqui hoje para desejar todos nós nessa abertura, um ótimo evento, que todos esses dias sejam dias, com certeza serão dias muito importantes para todas essas discussões, mas que a gente não esqueça disso, e que a gente se lembre também de quem não está aqui.